direto dos estúdios da rede de rádio e TV Metropolitana no ar o quadro Sincerão. Oi gente, é hora de ter total atenção com as crianças. Vem cá neném, é hora de pôr os neurônios pra funcionar. Olha companheiro de companheiras, é hora de ficar ligados com a gente, somente quem não tem culpa no cartório. Atenção, censura para quem não sabe brincar ou está com TPM ou não faz amor há mais de uma semana. Aumente o volume, o quadro mais aguardado da semana chegou. Sincerão. Tem prédio sem freio, sem limite, sem make, sem papas na língua. Pagore, aqui o sistema é bem diferente. Seja bem-vindos, biscoito e Alessandra Lopes. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Propolitana seis e oito. É mais uma quarta-feira e nós estamos sobrevivendo. Sobrevivendo mesmo, o penúltimo dia do mês. Pensou. Contando centavos. Tá aí. Pra quem tem, né? Porque eu não tenho. Pensa numa menininha que só fala, será que alguém faz pix? Será que alguém faz pix? Estamos chegando, Alessandra, mais uma vez. Agora temos que falar boa noite para os nossos ouvintes. Boas noites. Estamos chegando, hein? Estamos chegando com o nosso Sincerão, né? Sincerão. Mais uma quarta-feira firmes e fortes. Então tá aí. Estamos aqui, também quem está comigo e com a Lê, a nossa saquinho de risada. Selly. Saquinho de risada. Saquinho de risada, eu gostei. Gostou? Gostei. Você já teve que saquinho de risada na sua vida, Gigi? Eu já tive quando criança. Eu também tinha. Não sei nem o que é isso. A Lissandra, Gigi. Ah, a novinha. Nós estamos velhos em biscoito. A novinha? Nós estamos velhos. Saquinho de risada. Filhinha, é um aparelhinho que tinha dentro do saquinho e você ligava ele e ficava dando risada. Ele ficava... Não, não era assim, não, Gigi. Assim, só... Assim, não? Saquinho de risada. Caramba, isso aqui, ó. Isso aí. Isso. Isso. Nunca vi na minha vida. Vamos apresentar... Olha, ele tá caro, hein? R$54,90. R$54,90 ainda? Nossa. Caríssimo. Quem tinha, na época, era milionário. Nossa, não é verdade. Mas vamos lá. Era comparado a Calóia ali. É. Vamos falar de coisa séria? Aliás, na quarta-feira não tem como falar muito sério. Mas vamos falar. Porque, afinal de contas, já chegou no nosso estúdio simplesmente três bolos. Chegou? Sim. Ai, meu Deus. Não, é um bolo é da Gigi, né? Então, tá bom, né? É da Gigi? É pra nós sortear dois. Alessandra, um é de chocolate com gotas de chocolate. E o outro é de paçoca e amendoim com cobertura de paçoca. A Gigi, ela tá louca pra derrubar o bolo no peito. Mostra pros nossos ouvintes, Gigi. Esse é o de chocolate. E o outro que temos aqui... Não, esse é o de laranja que a Gigi tá mostrando. Que é o que nós vamos degustar. Esse é o presente do Júlio que a gente vai degustar aqui hoje. Entendi. Já puseram o câmera pra você tomar juízo e não comer nada no estúdio. Morram de inverno. Morram de inverno. Olha, assim que os microfones desligarem, a gente já vai provar o bolo, tá? Tá. Morram de inverno. Seguinte, então, pra sortear, é um de chocolate com gotas de chocolate. E o outro é cheio de paçoca, né? Vou mostrar pra vocês, então, que vai pro ouvinte, ó. Já sigam ele no Instagram. É arroba bolos Júlio. O cara é artista. Que tem muito bolo lindo e delicioso. Eu só queria fazer uma confissão aqui. Gente, nunca pece, nunca pece pra ele fazer coxinha pra vocês. Porque é um desastre. Ai, ele falou que é... Que mentira. Eu vou defender o Júlio. Não defenda não, porque é feio mesmo. Só porque saiu uns dragãozinhos. Dragão? Eu não sei se aquele era vulcão ou era coxinha. Mas tava gostoso? Não sei, ele comeu. Ele que comeu, porque ele é bom de bolo. Aí ele fez... Ele falou que tava bom. Então tá. O pior é que eu fiquei com vontade de comer. O sabor, eu tenho certeza que ficou bom. Agora. Ah, eu duvido. Só quando eu experimentar. Agora, depende da panela que você ia fritar. Porque não é qualquer panelinha que você ia fritar uma coxinha. Nunca viu uma coxinha daquela 1? Parece que é a coxinha da Santa Maria. É o pico do Everest. Não, fora mesmo de padrão. Júlio, continua fazendo bolo. O Júlio vai pegar os bolos e vai levar embora. Não, não. Ele mesmo fez questão de postar, gente. É cada um com o seu. Eu mexo com o bolo. Mas o Instagram deu certo. E o próprio, ele foi tentando acertar. E foi dando errado cada vez maior o negócio. Esquisito mesmo. Mas tá lá. Entre no Instagram e veja... Arroba bolos Júlio. Travessuras do Júlio. Ah, gostosuras ou travessuras do Júlio. Gostei. E outra coisa, o bichinho é... Tem lá recebendo prêmios. Tem ele dando aulas de como fazer aqueles bolos confeitados. Sim, estádio. Tem até tema dos Avengers. Qualquer, qualquer tema. Se você for fazer uma festa e precisar ir... Até árvore de Natal em bolo. Sim, o último que ele fez aí pra nós... O cone. O último que ele fez pra nós foi um cone em homenagem ao Saldi. Prefeitura Municipal de Itaubaté. Lindo cone. Lindo. Mas vambora. Alessandra, o Sincerão começou. O quadro Sincerão tem o oferecimento de... Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença. E quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo o Taubaté e região há mais de 20 anos, doutor Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo. Afinal, todos merecem sorrir. Contatos, 12-99661-6006. Rua Monsenhor Siqueira, 131, Taubaté. CRO 95999. Tá aí, doutor Olavo. Um abraço, hein? E vem novidade semana que vem. Vem novidade. A Jolly vai estar aqui com a gente. Qual o endereço? E semana que vem, dia 5, a partir das 6 horas da tarde, eu conto com todo mundo lá. Ele já marcou. Enchendo o saco do doutor Olavo, hein? Ele já marcou pra mim que a gente ia ruim mesmo. É na rua Doutor Urbano Figueira. Ou em frente ao laboratório Oswaldo Cruz. Isso, número 43 no centro de Taubaté. Eu conto com todo mundo lá porque eu vou estar lá, hein? E outra coisa, hein? Vai ser legal que vai ter muitos profissionais no mesmo prédio. Por exemplo, a minha nutricionista Luciana estará lá. E olha, eu falo um negocinho pra você, viu? Eu tentei passar por umas 4, 5 aí. Não é criticando. Pelo contrário, cada profissional tem o seu estilo. Mas que nem a Luciana eu não vi ainda, hein? E dá pra ver que funciona. Porque o bis, olha, ele tá virando um bis. Bis mesmo, né? Nem biscoito mais. É um bis. De chocolate. Entendi. Gente, hoje é o último dia que eu falo sinceramente com a Alessandra. Vocês podem despedir dela. Ele não tá mais um biscoito, ele tá um bis agora. A Gigi, eu já fechei o microfone, deixa pra lá também. Porque tem nada que se meter no assunto. Mas, ó, estamos aí. Na passadinha que eu dei com ela, perdi 10k. Alessandra, o Sincerão começou e qual é o tema de hoje? Começou. Olha, pensa aí nos seus ex, na sua vida. Ex? É. Você vai voltar a falar de ex? Um pouquinho. Alessandra, eu acho que você gostava muito do seu ex. Não, pior que não. Não. Seguinte, esses bolos aqui sorteados hoje no Sincerão, eles também fazem parte aí dos seis anos do biscoito na Metropolitana. Então, vamos caprichar realmente, porque dois bolos pra ser sorteado. É mole. Alessandra, e o que é a questão de ex aí? Qual foi o motivo mais estranho que fez você perder o interesse em alguém? É, porque se perde... E quando perde, volta atrás. Não, mas aí se perdeu o interesse. Perdeu, tá perdido. Não tem essa de... Não, não encontra mais. Então, vambora. Você já teve um caso achando que seria mil maravilhas e, de repente, você perdeu o interesse. Eu conheço várias histórias. E tem gente até falando aqui, ah, eu comecei a namorar e a pessoa começava a peidar muito. Aí, larguei e perdi o interesse. Lê, é pum, Lê. Pum. Nossa, Alessandra, ela fala a verdade. É, não. Ela vai ao Júlio, que nem o Júlio falou. Olha, Alessandra fala na lata. Na lata. Não, ela vai com os dois pés no peito. E tem gente que fala que perdeu o interesse por conta da voz, porque voz também é importante. Por isso que tem muita gente que, às vezes, se apaixona pelo locutor. Antes de ter a Web TV, tinha gente que se apaixonava pelo locutor por voz. Então, tem muita gente... Sim, tem muita gente que, às vezes, perde o interesse por conta de voz. Eu já perdi o interesse, porque eu vi a mão da pessoa. Era muito feia. Tem pessoas que... Perde o interesse por causa do pé. Também. Já ouvi muita história. Falando em pé, a sorte que a câmera não pega. Nossa, gente, hoje eu tô com o pezinho feio, viu? Feio. É que não tá combinando com o meu lucro, porque eu tô com o meu dedão machucado. Feio mesmo. Eu posso me justificar. Pode. A Alessandra quis copiar eu. Ficar com os dedinhos tudo incapaz. É, meu dedo tá dodói. O que você fez? Eu cutuquei o dedo. Fez, aliás, gente. Ele inflamou. Fez uma caverna. Gente, tá horrível meu pé. Tá horrível. É, açougue inteiro. Sinceramente, se eu fosse apaixonado por você e visse o seu pé hoje... Não, não ia rolar. Pensou? Eu ia vir com outro look, mas aí como que eu ia vir com o dedo enfaixado? Não, Gi, como que eu vou vender o pack do pé depois? Não posso mostrar assim de graça? Papetinha, papetinha no pé hoje. Feio, mas feio com o corpo. Não, eu tô de sandália aqui, ó. Saltinho. Feio. Tá manco. Seguinte, então vamos explicar então, Alessandra, mais uma vez. Pode ir mandando a mensagem que já tá valendo, hein? O que fez você perder o interesse... Em alguém. Em alguém. É um motivo mais estranho. Conta pra gente o que eu quero saber, viu? Então vai. Tá lançada a sorte. Ô, Gigi, já estamos de volta. Já estamos de volta. Tem muita gente pra participar, então a gente já vai liberar já, Alessandra. Não vai dar tempo nem de tocar a música. Já tá todo mundo empurrando na fila já, querendo passar. Vambora, vambora. Mas não, eu tô achando o seguinte, porque quando a gente lança a pergunta no ar, muitas vezes a pessoa fica naquele esqueminha assim, mas será que, será que eu vou responder? Já respondeu, oi. Boa noite, biscoito. Boa noite. Sobre a enquete, sobre o ex, o que me fez perder o gosto por ele, foi que ele me traiu, botou um par na minha cabeça. Aí eu larguei dele, larguei dele, com dois filhos, irei embora pra casa da minha mãe e assim segue a vida. 23 anos separado do infeliz do ex. A Lale? Não quero nem pintar de ouro. Tá certo. Ele tentou voltar atrás, mas não deu. Coloca o meu nome pro sorteio aí do bolo do Júlio, hein? Lógico, quem faz uma vez faz de novo. Você acredita nisso, Lê? Quem faz uma vez. Faz, lógico que faz. Com a mesma pessoa, claro. Que agora mudei, agora tô diferente. Não, não tá. Gente, traição é uma escolha. Gigi. Outra. Daniel, uau. Agora ele fala uau, 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 uau. Boa noite, bisco térrimo. Aqui é o Daniel, uau, uau. Oi, Té. Oi, Tarzando Asfalto. Tarzando, Júlio do céu. Luiz do Parque Três Marias, um abraço pra você. Pra minha querida Lê. Saudade de você, Lê. Um abraço pra Gigi também. Um abraço pra minha amiga Maria e a mãe dela, a dona Carmen, na Redenção da Sera. Então, segundo a enquete, o que me deixa muito chateado e é o que eu não consigo entender. É, sabe o que é biscoito? Até quando você vai conhecer uma pessoa, a pessoa fala pra você, eu quero um relacionamento sério. Eu penso assim, sério, não pode dar risada, tem que ficar só sério. Porque é estranho, porque a pessoa fala que é um relacionamento sério. Você começa a namorar com a pessoa. A pessoa diz que te ama, que te adora. Você faz tudo pra agradar a pessoa e depois do nada, a pessoa, vamos dar um tempo? E então, daí eu falei, puxa, mas que relacionamento sério, hein? Entendi. Ô, Júlio, talvez. Foi o que a gente perguntou aqui, o que fez perder o interesse? O que será que fez ela perder o interesse no Daniel Alves? O Alves. Fala biscoito, boa noite. Boa noite, Alê. Boa noite. Boa noite, Júlio. É, comemoração, então, ao bolinho aí. Seis anos de biscoito, que já passou, né? Sim. A data? Passou dia, foi dia 19. Mas essa semana toda, aliás, amanhã, já vou avisar já, hein? Amanhã teremos uma camiseta da Lefs, é isso? É. Aí, do Samaá, estorna o Choburiki pra sortear e pegar na cesta comigo lá. Estamos aí pra mais um Sincerão. Bom, boa noite a todos. Boa noite. É, Adam Uber aqui de Taubaté. Fala, Adam. Cara, o meu motivo pelo qual eu me desencantei por uma pessoa, que eu quebrei o relacionamento, isso e aquilo, foi, eu acho que foi minha, eu acho que foi o meu terceiro relacionamento. É, eu via que ela, ela tinha uma mania muito feia, que eu, tipo, eu achava muito esquisito e, tipo, isso foi me desencantando, que era roer a unha do pé com a boca. Literalmente, roer. E, fora isso, algumas outras coisas aí que, tipo, foram acarretando o relacionamento. Mas essa daí foi a mais bizarra e a mais estranha. Gente, depois dela roer a unha, ela beijava ele. Nossa, Deus do céu. Imagina, o dia inteiro com a bota, vai lá e roer a unha. Tá suado. Deve pegar um pouquinho de friar no cano do dente, né? Nossa, imagina. O doutor Olavo vai ter que explicar isso pra gente depois, quem roer a unha do pé com o dente. Como que faz? Como que cuida do dente? É o João. Cara, quem fez perder o interesse numa pessoa foi quando a gente saiu mais a fundo, né, no relacionamento e descobriu que ela não gostava de bater o gilete, cara. Cláudio Rana. Não gostava de bater o gilete. Entendi. Igual a Cláudio Rana. Esse problema que a Gigi não tem. Esse problema que a Gigi não tem. Capuzinho de Fusca, tranquilo. E aí, fala certo. Ele perdeu o interesse totalmente. Estilinho Tony Ramos. Você acha que vai namorar e você vai lá pra selva, né? Ai, ai, ai. Onde que você tá indo? Onde que você tá indo? Eu tô indo pra selva. Fala, biscoito. É o Castro. Esse povo que acha que ah, o biscoito, a Alessandra fala bobeira. Vocês estão ouvindo. É o ouvinte que tá falando. A gente só tá, né? A gente ri e comenta. É verdade. Mas não tô inventando. Você viu da floresta aí, né? É o seguinte. O problema da floresta é que tem um cipó, né? Daí tem um rosca. Não existe coisa mais broxante no universo. O que que é? O que que é broxante pra você? Do que você chegar pra pessoa e na hora que ela falar um oi pra você? Parece que ela tá mascando um chiclete de cocô, viu? Ai, gente. Conheço, gente. Assim, nossa. E o pior é que quando a pessoa é assim ela quer falar bem pertinho, né? É a pessoa que não é... Como é que fala? Gente, eu não posso falar mais sobre isso, mas acontece quase todos os dias comigo. Viu? Ela não é orgulhosa. Ela é orgulhosa. Ela quer repartir. Oi! Boa noite. Nossa. Olha, ela até escreveu aqui, ó. Me policiei nas palavras. Então vai, porque tem criança ouvindo. Não sei se vai ao ar, mas o que me fez perder interesse pelo ex é que ele não gostava. Ele não gostava de dar um talento. Ele não curtia. Pensa, que você ficar com a pessoa dentro de casa e não tem nada? Aí só ficou, restou o ranço. Sai fora, borracha frouxa. Que do céu! Eu nunca achei que... Olha, eu fiquei sem palavras, viu? Quando a gente fala sincerão que as pessoas tivessem essa sinceridade. Alô, alô! Graças a Deus! Todo mundo muito sincero. O quadro Sincerão tem o oferecimento de... Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença. E quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo o Taubaté e região há mais de 20 anos, doutor Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo. Afinal, todos merecem sorrir. Contatos 12-99661-6006 Rua Monsenhor Siqueira 131 Taubaté CRO 95999 Tem o quadro Sincerão e hoje a gente quer saber o seguinte, o que fez você perder o interesse? Já deu pra ver que a pegada é diferente, hein? É... O que fez você perder o interesse? O que fez você já perder o interesse em alguém, Bias? Eu e a gente sempre nos expõe aqui. Tá na hora da gente te expor um pouquinho depois de sete meses de Sincerão. Sete meses, quase uma gestação. Você participa comigo aqui na quarta-feira, certo? A Gigi fica me expondo aqui já segunda, terça, quinta e sexta. Cheio de fazer perguntinha, piadinha. Ô, Alessandra, eu tenho que pensar um pouco. Ah, tem que pensar. Olha, ele nunca perdeu o interesse em alguém. Ai, que diferentão. Não, 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 não. Você já teve quantos relacionamentos? Sério? Sério. Um. Então. Gigi, você... Gigi, você já teve quantos relacionamentos? Fazer igual a Alessandra. Eu, na minha vida, todas três. Não, mas eu já conhecia mais pessoas, né? Entendi. Mas eu sempre tive... Por exemplo, quando eu relacionei, foi um pouco duradouro, todos. A Gigi perguntando o que será que é. O que será que ela quis dizer? Conheci várias pessoas. Ô, Gigi. É aquela uma. Sorteiro sim, sozinha nunca. É lógico. Vambora aqui. Quem fala comigo aqui, hein? Ô, Biscoito, boa noite. É o Kelson de Talbaté. Cara, o que faz e perde o interesse é quando você vê pessoalmente, hein? Porque nas fotos é de um jeito pessoalmente. Meu Deus me livre. Como é que chama o pessoal que tira foto mesmo, Lê? Você falou pra mim, explicou lá atrás. Coloca muito o quê? É, facetune. Blur. Blur, blur. Muito blur na cara. Se falar pra mim muito blur, eu acho que é aquele creme que o Júlio põe em cima do bolo. Pra dar uma cor... É porque tem câmera de celulares que tem muito blur. É que é aquele... É tudo embaçadinho. Nível high, né, Gigi? Filtro nível hard? Não, tem gente que tá maquiada ainda. Põe o filtro em cima, aí depois vai lá e tenta colocar mais um facetune. Aí fica com a boca desse tamanho, Gigi. É. É blur. 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 Não, muito feio. Tem que colocar sem HDR ainda. Falou, valeu. Valeu. Vambora. Fala, Biscoito. Boa noite. É o Alexandre de Talbaté. Oi. Ô, Biscoito. Essa enquete aí que você tá fazendo aí de perder o interesse, Cara, me apaixonei por uma menina. A menina era a maior linda, a maior gata. Todo mundo atrás da mina. Quando eu consegui, comecei a fazer uns passeios com ela. A menina só falava de necrópsia, de morto. Nossa. De nego acidentado. Que gostava, que queria trabalhar num negócio de autópsia. Eu peguei e vazei na braquiária, meu irmão. Às vezes era a profissão dela. Tá aí. Olha lá, Gi. A ideia da Gi. Por que você não se fez? Gigi, o microfone seu tá longe da sua boca ou como é que tá aí? Hã? O microfone seu tá baixo, então dá uma ajeitadinha pra nós aí. Fala. Ó, vou mexer nele aí. Você tá comendo, na verdade, né? Eu não. Presta atenção no serviço. Tô na frente do microfone, não vem não. O que que a Gi falou aí? Por que que ele não se fez de morto muito louco? Já que ela gostava do... E até hoje eu encontro com ela, a gente se cumprimenta, tudo, mas... Caramba, mano. Que susto. Você tá com a pessoa assim, na hora do amor, ela falando de... É, mais uma damer. Fala, biscoito. Vitão, Uber, Taubaté. Ô, biscoito, uma coisa que já me fez de uma vez, cara, perder interesse em uma pessoa, cara, o que na verdade me causa desinteresse é o sorriso, cara. Se a pessoa tiver uns dentes meio amarelado, meio tortão, meio mal cuidado... Ah, quero ver o sorriso dele, como que é? Nem pro beijo eu não vou, cara. É um... sei lá, um negócio, meu. É isso aí, biscoito. Valeu. Ô, Vitor, agora você manda uma foto sua sorrindo, porque se você tá julgando... Valeu. Deve ter um sorriso. E se a mina tiver um sorriso muito feio, você leva lá no doutor Olavo. Noite, biscoito. Aqui quem tá falando, a Cidinha do Parque Aeroporto. Manda um oi aqui pra mim, para a minha amiga Glória e o filho dela, o Nicolas. Estamos os três aqui. Beleza. Ô, Cidinha, e daí a pergunta? Cidinha do Parque Aeroporto. Beleza. Se você não respondeu, você não vai participar do sorteio, infelizmente. Perguntinha que está no ar agora é essa. O que fez perder o interesse? Ô, biscoito. Eu não vou falar meu nome, porque o assunto é sério, hein? Sério. Ainda mais se você tiver com a companheira do lado. Tomara que ele não fale depois disso aí, hein? Não divulga meu nome, hein, biscoito. Não. O assunto é sério. A enquete de hoje, o que fez a gente perder o interesse no companheiro ou na companheira, o meu foi assunto sério. Foi base de dar até uns sete tiros pro lado dela, pra ver se aprendia. Mas não aprendeu não, biscoito. Continua na safadeza ainda. Quê? Não deu um tiro nela. Pela... Não, não, não. É... Na verdade, ele quis falar, na verdade, a intenção de ser muito ligeira. Traía demais ele. Ah... Isso. E um sete tiros. Entendi. É... Assunto é sério. Bora lá. Sério. Entendi. Coitado. Oi? Boa noite, biscoito. É... Sobre a enquete. É... Sobre o ex. O que me fez perder o gosto por ele foi que ele me traiu. Nossa. Gente, hoje é quarta-feira e eu não quero deixar vocês tristes. Inclusive, quero saber quem ganhou semana passada, hein? Deu notícias? Botar o Scorpius? Ô, Alessandra, escuta pra você ver. Ela chorou. Tito por ele foi que ele me traiu. Sem vergonha. Mal caráter. Botou um par na minha cabeça. Entendi. É bom que fique de experiência, né? Aí eu larguei dele. Teve vergonha na cara, né? Eu conheço muito que leva chifre e volta. É, eu também. Aliás, toma até uns escutadores de novela e... Ah, paga de patrô na praia. Com dois filhos, embora pra casa da minha mãe e assim segue a vida. 23 anos separado do infeliz do ex. Tá, infeliz. Decidida, hein? Decidida, hein? Olha lá, ó. Quem mandou... Boa noite, Biscoito, Gigi e Ale. Tudo bem com vocês? Aqui é a Maria. Maria. Biscoito, sabe o que me fez perder interesse? Foi eu tava correndo atrás da minha aposentadoria e não consegui nada. E cada dia você vai num lugar, vai no outro. Manda ele lá. Manda ele. Ai, Biscoito, perdi a cabeça mesmo. Perdi tudo. Hoje, parei de ver isso. Só que não pode ser assim, né? Mas eu vou ver se eu consigo de novo. Ah, então na verdade não é... Perdeu o interesse, na verdade. Ela entendeu o interesse de correr atrás das coisas dela. Ah, sim. Maria, não desista. Que a gente pode falar pra você. É isso aí, não desistir. Vambora, lança pra nós aí. A mensagem é o seguinte. O que te fez perder... O interesse em alguém. O quadro Sincerão tem o oferecimento de... Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença. E quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo o Taubaté e região há mais de 20 anos, doutor Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo. Afinal, todos merecem sorrir. Contatos 12996616006. Rua Monsenhor Siqueira, 131, Taubaté. CRO 95999. Continua mandando pra nós aí, hein? Continue mandando pra gente. O que que te fez perder o interesse? E olha só quem tá participando, hein? Com a gente. Vambora. É a Kelly Andrade. Maravilhosa. Sim. Até o tipão, né? É, loiraça. Linda. Sorta a fala, Kelly. Ali é quando acaba a admiração. É mole? Não, aí... Acaba a admiração. Perde interesse mesmo. Estirinho dela a resposta. Curta e grossa, né? Curta e grossa. Aí sim, hein, fia? Vambora. O biscoito. Bem, eu não vou falar o nome aqui, né? Agora, mas... É... Foi um jogo, viu? Teve um combo. Né? Teve um combo? Um combo. Rapaz. É... Eu parei de poder gostar do meu ex, depois que eu soube de várias traições. Aí, quando eu resolvi que eu não queria mais, ele ainda foi armado na porta de casa e deu um tiro em minha pessoa. Fiz um boletim de ocorrência, lógico, e vida que segue. Graças. Alessandra, tiro. É mole? Tiro, porrada e bomba? Pode? Não. Pode não. Jaqueline, um beijo pra você aí, hein? Biscoita, Gigi, é tudo isso que você fala? É, comilona pra arregaçar. Tá quietinho ele comendo. Vambora, quem fala comigo aqui? Tem que ir lançando aí a mensagem, hein? Vai lá ler. Sobre a enquete, o que fez eu perder o encanto pelo meu ex foi toda vez que ele ia chegar nos finalmentes, ele soltava um pum. Na primeira vez, até caí na risada, achando que foi sem querer. Mas aí, nas outras duas vezes, vi que era coisa dele mesmo. Aí, não deu mais. Porque eu sempre caía na risada e aí ele pegou mal comigo. Quem tinha que pegar mal com ela era ela, não era ele. Cara indigesto. Sacanagem. Pensou, Lê? Indigesto, imagina. Deus do céu. Ai, tô imaginando várias situações aqui. Eu também. Valeu um pum na sua cara. Alessandra! Imagina. Gigi, nunca escapou, Gigi? Dependendo da posição, é um horror mesmo. Gente, comigo nunca, graças a Deus. Opa, o que que você falou aí? Repete. Dependendo da posição. É? É um horror. Já aconteceu, hein? Já aconteceu? Como é que eu falo? Sim, depois você vai ter que me contar. Minha imaginação é fértil. Eu tô igual a lhe, Sandra, imaginar. Eu gosto de imaginar. Já aconteceu com você, Lê? Não, graças a Deus. Você gosta o quê? De imaginar, né? Eu gosto de imaginar. Ah, entendi. Já aconteceu com você? Oi? Já aconteceu isso com você? Então ele pode falar, Lê. Ele tem propriedade. Não, é ruim? Vai. Fala aí. É ruim? Pelo amor de Deus. Fiz, você tem que sair fora. Você tem que estar uma pernoite no motel, porque senão você perde as duas horas. Imagina só uma pessoa que não deixou o feijão de molho e comeu o feijão. Meu Deus do céu. E aí é biscoitão. Que é o Leandrão do Terra Nova. Fala, Leandrão. Que é bugaçarva nós aqui, Leandrão. Sarva nós. Nem comendo bolha, não tampa a boca. É vocês aí, meninas. Vocês são chique nesse sincerão, né? Então, o que fez eu perder o interesse da minha ex-mulher é ter falado toda vez que eu ia na pizzaria, ia no barzinho, ia numa lanchonete, ia no carrinho de lanche, ia fazer alguma coisa, ia ficar falando do ex, do ex, do ex, do ex, sabe? Só falava do ex. Ah, brincadeira, né? Entendi. Daí fez eu perder o interesse por ela. Só falava do ex, só falava do ex. Aí dava muita brinca, a cabeça é parando, né? Ah, mas tá bom, né? Faz parte. Ê, filha, esquece o ex, marvada. Ai, ai, ai. Vamos lá, quem mais? Fala comigo aqui. 991-470620, hein? Você vai mandando sua mensagem. Fala, biscoito, beleza, boa noite, Bob, motorista de aplicativo. Ô, biscoito, cara, você acredita que eu terminei o relacionamento? Porque a minha ex tinha a cara da mãe dela e eu peguei nojo da cara da mãe dela e falei, meu, ela vai ficar com a cara da mãe dela, certo? Essa é nova, essa é nova pra mim. E escuta o que, Gigi? Tem um ditado na roça que diz, quer conhecer a pessoa, conheça a mãe. Ela é um retrato da mãe no futuro. E o que ele falou aqui, ó, ele criou nojo da cara da mãe e daí ela ia ficar com a cara da mãe. A minha ex tinha a cara da mãe dela e eu peguei nojo da cara da mãe dela e falei, meu, ela ia ficar com a cara da mãe dela, cê é louco. Deu linha na pipa só porque a menina era parecida com a mãe. Pensou? Porque às vezes não era só aparência, às vezes era gente também. Tem gente que fica com a mãe e com a fia, né? Tem. E outra, hein? Isso é fato venérico. Na madrugada que eu já fiz o horário do Altair Fialho, eu já tive esta mensagem pra mim. Quero ver. Já tive essa mensagem pra mim que o cara trocou a filha, a mãe pela filha. Aliás, a filha é pela mãe. Trocou? A filha é pela mãe? Pelo menos trocou, não ficou com as duas juntas. Não sei quem é mais cara de pau, a mãe ou o namorado. Preferiu ficar com a mãe. E aí, José, como é que vive desse jeito? Como é que é o relacionamento? Meti o pé a biscoito, dava não. Pegar isso aí pro resto da vida, ficar do meu lado, não dá não. Pensou? Sentindo que tá beijando a sogra? Sem ir no parque de mão dada com a sogra. Você vai brincar no parquinho, a cara da sogra. Mas ela é bonita, pelo menos? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Sobre a enquete aí. Pior coisa que existe é você conhecer a pessoa e num oi que a pessoa vai te dar, você vê aquele fedorzão de fossa na boca. Aí não dá. Já não é o primeiro, hein? Que tá falando sobre isso. Fedor de fossa, Gi. Ai, 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 Alessandra, pode lançar pra nós a mensagem. Olá, boa noite e ótima quarta-feira aos meus queridos e animados amigos, Biscoito, Gigi e Alê Sincerona. Respondendo a pergunta de hoje, o motivo que me fez perder o interesse por um ex foi que apesar dele ser um cara muito gentil e carinhoso, ele fumava muito e tinha um mau hálito que não dava pra aguentar. Só por Deus. Coloca meu nome no sorteio do bolo de paçoca do Giro Bolos. Tá valendo. Não, não dá. Lilian Correa. É aquele negócio, se você não gosta de cigarro e você conhece alguém que já fuma, não fique com essa pessoa, porque a probabilidade de você se aborrecer nesse relacionamento é grande. Porque uma coisa é você conhecer a pessoa já fumando e você tomar a decisão de ficar ou não. Agora uma coisa é você começar um relacionamento e a pessoa não fuma, do nada ela decide fumar. O quadro Sincerão tem o oferecimento de carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença. E quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo o Taubaté e região há mais de 20 anos, doutor Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo. Afinal, todos merecem sorrir. Contatos 12996616006. Rua Monsenhor Siqueira, 131 Taubaté. CRO 95999. Tem que falar aí o que foi o problema com o ex. Ah, desculpa, meu querido. Falar que eu nesse sorteio aí, pra ver se eu ganho. 10 anos de casamento que eu moro nessa semana. É mole. 10 anos é uma história, hein? 10 anos não é pra qualquer um não, hein? Se passou os 10 anos e aguentou a pandemia, é porque o amor prevaleceu. Sim, sim. Pra mim foi muito melhor na pandemia. Pra mim, o meu relacionamento foi muito melhor na pandemia. Por que, Alessandra? Ah, porque eu fiquei 24 horas do lado dele, né? Eu sou uma pessoa um pouquinho possessiva, então pra mim foi bom. Entendi. Em comparação, em comparação, ele mandava mensagem pra mim falando assim, Biscoito, eu faço parte aí da terrestre. Eu falei, mas que jeito? Eu tô me sentindo um cometa. Eu falei, mas o que tá acontecendo, né? Toda hora que a Alessandra passa perto de mim, ela faz um pedido. Aí é difícil, né, Sandra? Não, ele ficava jogando. Estrela cadente. Estrela cadente. Estrela cadente. Eu acho que tô me sentindo um cometa, uma estrela cadente. Ela passa perto e fala, Rafa, orra, morro. Quem sobreviveu à pandemia é porque, entendeu? Você sobreviveu também, Bis? Sobrevivi. Eu sobrevivi à Covid. A Covid, eu também. Vai que ganhei esse bolo aí pra comemorar com a minha amada. Entendi. Não é tão fácil assim não, viu? Não é tão fácil assim não. Só vou avisar você disso. A participação tem que ser aí completa. Dizer hoje o que a Alessandra quer saber. O que você quer saber, Eléia? Qual for o motivo mais estranho que fez você perder o interesse em alguém? Já vai pensando aí, doutor Olavo, que eu quero ver você respondendo. O Olavo chegou e chegou com tudo aqui hoje. Ele falou, hoje eu quero falar do sincerão. Vambora, lança. Já assustou ele. Vai embora. Eu tô achando que vão perder o cliente. Na primeira já foi o pirulito. Agora vai meter na lata dele o da ex. Fih, a Lena escuta o negócio disso aí, né? Ela avorta aqui na rádio agora. E errada não tá, porque se é meu marido também arregaça ele, coitado. E ela mete fogo na fogueira e daí deixa os outros queimarem. Oi. Oiê. Boa noite, bisco. Oi, Malu. Boa noite, Gigi. Boa noite, Alessandra. Boa noite. A Malu quer sentar uma cesta pra nós de comer. Pra os méxicos e pra o Maria, Alessandra. Não adianta, porque a Gigi pega pra ela. Ah, eu acho que um desencantamento que eu tive foi por causa do bafo. O boy era até bonito, mas o bafo não dava, cara. Não. Alessandra, a maioria que hoje é isso aí. É, a gente vai ter que ver um combo aí pra essa galera tratar o hálito lá, hein? Bafo, bafo. De jeito. Se fosse a mortadela, tudo bem, né? Também em relacionamento, porque levei um par de guampa, né? Mas... Levou. Mas a guampa, na verdade, chifre, é um negócio que todo mundo levou. Você fala assim, eu nunca levei, porque você não procurou. É porque não procurou. Não adianta. Você já levou chifre, Alessandra? Lógico. Gigi. Muitos. Eu também, eu também. Eu chorei, chorei. Preciso matar. Eu trouxe a barrigaçada. É, com N motivos, mas o que fez perder mesmo o trem... Não ia de jeito nenhum, é o bafo. Entendi. Ô, Malu, é que agora vocês esperam que você tenha perdido o contato, né? Porque senão não ia passar o contato outro lado pra você. Bafo, não tem jeito, gente. Como que você chama uma pessoa com bafo? Não tem jeito. E aí, não dá. Dá. Ah, melhor não. É da hora que ele nunca sai com aquela caixa de tridente no bolso, né? House, né? Eu não ia. Tem tanto mal-hálito que toda vez que ela ia trabalhar, o pessoal falava assim... Ah, tô aí uma balinha. Aí a pessoa voltava toda contente. Olha, o pessoal lá do meu trabalho me deu balinha, me deu tridente. Só que era porque a pessoa tem mal-hálito. Então, é isso. Fofoqueira pra arregaçar. Não, é difícil, gente. Cadê o André? O André, você já teve problema, André? Boa noite, Bils e Alessandra. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E você, tá bem? Tô bem, graças a Deus. Beleza. Não fala o meu nome. Aqui é... Nossa. Ninguém conhece a voz dele. André, você jura, André, que eu não vou falar que é o André? Eu ia ser ouvinte dele quando você começou aí na rádio, Bils. Desde o primeiro dia. Fala meu nome. Arrozoso com canela é o seguinte. Ele ainda fala o portão dele. Cara, vários motivos. Mais um dele é a pessoa que usa calça de moletom. Nada contra. E pessoas também aí que não sabia se arrumar. Ingraça. O senhor Gigi, você não queria nem ter amizade dela, então. Muito, nem pelo menos 80%, 90%, tá bom? O que é mesmo? É a calça de moletom e o que mais? Calça de moletom. Nada contra. E pessoas também aí que não sabia se arrumar muito, nem pelo menos 80%, 90%, tá bom? Nossa. Olha que desculpa. Que desculpa. Nossa. O André tá se achando galã. Nossa. Carinhão. Ó. Parece o golpinho do arroz doce com canela ou não parece mesmo? Olha o doutor, ó. Não acredito. Arroz doce com canela, o cabelinho dele, ó. Ai, agora, entendi esse bordão dele é por causa disso? Arroz doce com canela. É? Olha só. E olha só. É como diz o Alessandro, né? Olha, pra quem não sabe, eu estou vendo a foto dele. Ele é bem branquinho e ele é ruivo, entendeu? A barba e o cabelo dele é ruivo. Por isso que é arroz doce com canela. Agora eu entendi. E... Exigente, Lê. É. Exigente. É mole. Exigente. Não gosto de calça moletom também não, viu? André, você já não pode ter amizade comigo. Fala, Biscoito. Beleza? Aqui é o Rob de Campo de Jordão. Estamos subindo aqui a Serra do Barreto, Santo Antônio Pinhal. Opa. Tá aí o meu filhote Heitor e minha namorada Cris. Aí, rapaz. Quando tu tá com a moeca, eu gosto de ver o cara que é homem. O cara que é macho. Pra falar o que não gostou mais da ex. Pera aí que o Heitor vai mandar um beijo aí. Ah, ele não vai falar. Ele vai mandar... Vai pôr o fidei pra falar pra disfarçar. Fala, Biscoito. A gente tá subindo a serra. Entendi. E tá tudo bonitinho. Tá tudo bonitinho, viu, doutor? Daqui a pouco você vai pra lá, tá tudo bonitinho na serra de Campo de Jordão. Vambora, quem fala aqui comigo, hein? Tem mais, tem mais. Oi. Fala comigo. Biscoito, boa noite. Bom de Ney, segurança do Mercado Alcinda. Hoje aqui pelo Parque Três Marias. Que apê aqui pelo fundo de ouvido no seu programa desde as 17 horas. Essa situação aí do ex aí, eu já comentei no anterior. Mas o pior de tudo é saber que na hora H mesmo a mulher tava fingindo que tava tendo prazer e não tava tendo nada. Mas ela tava tentando, ela tava fazendo alguma coisa ali, ué. Não, mas ela tava fingindo. Então, nessa situação aí é mais fácil procurar uma zona do que ficar com a mulher na cama. Ele pegou pesado? Pegou pesado. Pegou pesado. Pelo que ele falou aqui. Deve dar uma azulzinha pra ela pra dar um... Pelo que ele falou aqui. Ele tá nervoso até hoje. Sabe o que é isso, Alessandro? O quê? De comer melancia. Ele carrega esse rancor aí. Porra, falando isso, rebentei na melancia hoje, Alessandra. Ó, o doutor não sabe. Conta pra ele. Vambora, primeiro vamos cumprimentar ele, né? É. Tá com nós aqui, doutor Olavo. Como é que você tá, filho? Depois eu te conto. Luiz Gorta, Alessandra, Riri, os ouvintes todos aí. De volta depois de três semanas, né? Uma correria. Isso que eu queria falar. Tá três semanas sem vir porque o bicho tá pegando pro novo local. Graças a Deus. Semana que vem, Antônio? Terça-feira. Terça-feira tamo lá. Alessandra falou que já come-se e bebe 0800 e... Duvido que ela vai. Não tem coragem, duvido. Cheguei com a caixa de bombom, derretendo tudo. Ela falou assim, eu como tudo. Não, não vou falar não. Fala. Ah, fala. Tem que falar. Começou bem. Não, é porque assim, tinha muitos chocolates moles. E alguns estavam mais ou menos. Aí ele ficou e falou assim, tem que deixar na geladeira primeiro. Eu falei assim, meu filho, vai mole mesmo. E aí ele levou por trás. Ele levou por trás mole mesmo? Aí eu vou ter que falar, cara. Mole, mole por trás. Tranquilo, biscoito. Fica sossegado. Não, não. É o que tava meio ali comigo. Como diz a Gigi, nem com creme. É. Doutor, seguinte. Vamos tá ali perto, então, do hospital universitário. Exatamente. É em frente ali ao Laboratório Oswaldo Cruz, do lado ali, né? É, vem na 15 de novembro, você entra à esquerda pra sair em frente ao hospital e já tá no comecinho da rua ali. O que eu tô falando pro pessoal também, doutor, que não vai tá trabalhando só você lá, né? Vai tá lá vários profissionais, inclusive a minha nutricionista, Luciana. Exatamente, tava comigo lá hoje. Legal. Doutora Luciana Leone, nutricionista e fisioterapeuta. Fala uma massagem. Vocês têm que conhecer a massagem, viu? Gigi, Alessandra. Boa, doutor. Boa, viu? A mãozinha dela é pesada. Pesada. É boa demais. Eu tô indo pra ela ter que tirar uma medida, menina. Ela vai ficar contenta. Mandei mensagem pra ela. Falei, doutora, tô 10 quilos a menos do que eu fui pro meu dia. Ele foi lá como biscoito. Agora ele vai voltar como bis de chocolate. Aí, ó, tá vendo? Doutor, mas é uma... Realmente, o pensamento é esse, né? É de montar realmente esse espaço pra dar comodidade, né? Exato. O paciente vai lá e ele vai ter total atendimento. Vai ter a doutora Luciana como nutricionista e fisioterapeuta. Doutora Marcela, psicóloga, fechamos com ela. E a doutora Adriana Souza, odonto-pediatra, clínico geral. E eu lá que sou o que alegra o ambiente. Eu mandei fazer um chaveiro essa semana. Eu fui lá fazer no pessoal lá. Filho de uma paciente minha que eu tava lá. Ela chegou daí que eu descobri que era filho dela. E aí fez um chaveirinho. Vocês vão ganhar um chaveirinho. Oba! Que ele é bonitinho. É de bronze, né? E o contrário é como se fosse um espelho. Ele é prateado. Aí ele falou, coloca uma frasezinha legal aqui. Aí começaram a falar o seu sorriso, ah, não sei o que. Eu falei, aí eu olhei pra ele e falei, e esse alface no seu dente? Aí o cara pegou e foi limpar. Eu falei, não, essa frase é legal, cara. Colocou essa frase no chaveiro. Todo mundo tá falando essa frase aí agora. Que legal! Olhar a frase, vai a primeira coisa que vai fazer. Vai olhar no espelhinho, já tem no espelhinho pra ver. De milhões. Legal, legal. Filho, o marketing... De milhões. O marketing é tudo. E é legal porque a gente conversa, muitas vezes o pessoal vai no consultório. Não é um consultório onde você entra, tá um cara todo sério te esperando. Eu sou palhaço. A vantagem de ser dono do seu negócio é porque você pode atender as pessoas de uma forma mais descontraída que não vai ter ninguém chamando a atenção. E eu sou palhaço. Eu sento no balcão pra dar risada com o povo, deixo à vontade. Não é gostoso do dentista. Nem minha mãe gosta de mim mais depois que eu virei dentista. Então, vamos ser no mínimo agradáveis. A Lena falou, né? Que ela sentiu aí... A Lena aceitou, mas como amigo. Isso. Isso. É. Ai, ai. Mas vambora, doutor. Seguinte, você viu hoje a pergunta, né? Eu vi. A pergunta é essa. A questão aí de isso. Qual foi o motivo mais estranho que fez você perder o interesse em alguém? E hoje as maiores participações é a questão de mal-hálito. Mal-hálito. Isso é questão de higiene. Teve um amigo meu que me perguntou no começo da pandemia, ele falou, Rolavão, e aí e tal? E agora, cara? O uso de máscara, o pessoal vai deixar de cuidar do veneno? Vai começar? Eu falei, vai começar? Porque agora ele vai sentir o mal-hálito dele. Agora o veneno tá ali pra ele, né? Não é só pros outros. Nossa, mal-hálito é complicado. E vocês falaram aí, eu vi o pessoal falando de chifre. É uma coisa assim, coisas que você nunca vai fugir na sua vida. Chifre e carro a álcool. Se você não teve, um dia você vai ter. Não tem como fugir nisso. Olha, carro a álcool eu já tive. É chifre já. Então calma, calma que você vai ter. Calma que você vai ter. Vambora, quem mais fala comigo aqui? Oi. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Gigi. Boa noite, Biscoito. Maurício da Cidade do Putim. Ô, Biscoito, sincerão, né? Então vamos lá. O que fez eu ter, eu perder o interesse por alguém é mentira. Biscoito, eu não suporto mentira. Rapaz do céu, viu? Quem mente uma vez, mente duas, Lê? Mente. O Simar que se mentir pra mim, já era. Tá aí. É compulsivo, né? Olha lá, Lê. Ele mandou, né? Não, tem gente que é viciada. Ah, olha lá, ô. Sorriso? O sorriso. Cadê seu sorriso? É, tá na metrô. Oi. Olá, Biscoito. Boa noite. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui, ó. Ouvindo vocês. Escuta bem. Beijo. Porque aqui com nós é diferente. Sobre a enquete de hoje, eu perdi aí o interesse. Porque o negócio é o seguinte. Ele começou aí a sentir vergonha de mim. Porque eu tive um problema de visão e eu comecei a perder a visão. E aí ele começou a sentir vergonha de mim. Então foi isso que eu perdi o interesse por ele. Perdi o interesse, perdi o amor. Perdi tudo que eu sentia por ele. Mas, porém, hoje eu sou muito mais feliz. Não, mas aí ele é um sacana, né? Que bacana. Agora, aproveitando isso, em outros sincerões que o doutor participou com a gente aqui. Não tô dizendo que seja mais fácil. Mas é uma opção, Alessandra. De muitas vezes, acontece aí de... Não sei, um acidente ou até mesmo uma doença aí. Que venha dar um problema no seu rosto e ficar com a boca torta. Vamos colocar a palavra certa para não ficar buscando lá também. Para a pessoa entender melhor. Que hoje existem especialistas para isso, né doutor? Exato. Inclusive, um dos principais disso aí. Porque o sorriso é a porta de entrada para tudo. Aliás, até para a doença, né doutor? Exatamente. A saúde começa pela boca. Inclusive, teve um ouvinte falando que teve... A pessoa que ele se interessou, ruía o dedo do pé com a boca. Contorcionista, né? Não. Ele, eu acho que participava daquelas... Sabe aquelas caixinhas de boneca aqui? Virava e... E sinal que não tem barrilho. Porque eu tentava fazer esse orgulho, você ia dar far de ar de mim. Você tá doida. Colocar o sapato é difícil, né? Boa. Imagina. Imagina o bafo. Meu Deus, não. Nossa. Doutor, eu tava falando aqui. Isso tudo aí parece que... Ah, é uma coisa absurda. Nessa questão, por exemplo, aí... Hoje, é um profissional, realmente. E é bom que procure profissionais capacitados, né doutor? Exatamente. Hoje, um problema... Porque a internet é fácil se achar, né? A internet tem muito especialista de internet. Doutor, esses dias, esses dias, eu escutei uma frase e eu achei interessante demais. E eu vou agora falar isso aqui, pra que o ouvinte, a partir de hoje, também tenha esse entendimento. É fácil na internet, Instagram, Facebook... Vamos lá falar só do Instagram. Você ir passando o dedo e ter um cara lá, com jaleco, contando uma história. Ou uma mulher... Na hora que você olha, você fala assim... Olha, doutor, é doutora. Ou muitos daquele dali é artista. Que são contratados até pela questão da beleza. Sim. Pra ler um texto na frente, bem resumido, pra você achar que é um profissional. E não é, né doutor? Exato. Tinha até uma propaganda famosa de um posto de combustível que falava. O cara ficava... Doutor, não sei o quê, doutor, não sei o quê, doutor, não sei o quê. E o cara não comprou nada que ele oferecia. Aí o cara foi embora, o outro frentista chegou e falou... Pô, você ainda chama o cara de doutor? Ele falou, tá de branco? Então tem essa situação. Sim. Você tá de branco? Tá de jaleco? Tá de terno. E não, não, não. Tem muita gente... Eu costumo dizer muito meus pacientes, sabe? Tem muita gente que me procura pra cirurgia de pálpebra. Que tem muito dentista fazendo. Pra fazer correções e tal. Gente, tem tanto cirurgião plástico excepcional. Biscoito, os caras trabalham muito bem. Pra que você vai tentar em alguma coisa mais barata? Eu acho que se você tá procurando alguma cirurgia estética, vai num lugar bacana, pega a referência. A referência eu acho que é primordial. Você tem que pegar a referência. Em tudo. Exato. Porque você vai fazer um trabalho... Eu tive um problema uma vez. Eu tinha um carro que eu levei pra lavar. E o rapaz... O senhor contou. Falou pra trocar o óleo do carro. Eu falei, pô, tô com pressa, troca pra mim. Mas era uma Mercedes. O cara tava acostumado a mexer com Fusca. No final das contas, passou três semanas, começou a bater o motor no meu carro. Foi mais de 20 mil pra arrumar. Nossa. Quem tá errado o cara? Não, tô eu errado. Eu tentei fazer um negócio mais rápido e mais barato. Você entendeu? A consequência, a conta vai chegar. Ele não tava preparado pra mexer naquilo dali. Nem por isso eu falei do profissional. Fui atrás... Porque a minha intenção não era ver o filho mendigando com o filho dele no semáforo. Não. O errado tava eu. Não tava ele. Então a gente tem que se colocar no nosso lugar. Pô, vai fazer uma cirurgia plástica. Procura um cirurgião plástico. Eles são preparados pra isso. Eles estudam a vida inteira pra isso. Não vai num cara que fez um cursinho de final de semana pra fazer. Não é legal. São essas situações que a gente tem que ver. E o que a gente vê... O que a gente vê muito também, doutor, é abrir portinha quase que todo mês de um novo profissional na cidade. Pô, rapaz. O cara que abriu o bar do Zé, ele abriu o consultório do Zé, né? Ficou isso? Complica a situação. Só que na mesma velocidade que abre, fecha. Só que o problema é que muitas vezes aí, na... Falta muitas vezes de informação, ou da humildade, machuca muitas... Aliás, tem certas coisas que levam até a morte, doutor. Vamos falar a palavra certa, né? Complicado. Teve muito... Tem gente famosa. Tem aquela moça de Tremembeca, da Renata Banhara, que ela, por causa de um canal, ela teve uma bactéria que foi pro cérebro. Essa mulher quase morreu. Uma mulher bonita, bem sucedida. É, tem gente até que espreme espinha e vai parar no hospital. Exato. Então, saúde, você tá com alguma coisa diferente, você tem que ir diferente, né? Aqui é diferente. Você tem que buscar ajuda, tem que buscar. Não tem jeito, só que tem profissionais pra mexer com isso. Não vai querer trocar o óleo no cara que não tá preparado, que é o cara que lava carro. Aí, não tem jeito. Agora, claro, a gente, quando a gente fala aqui, a gente sempre traz essa questão de dar essa dica. Porque é uma dica que a gente tá passando. Agora, como diz a Alessandra, o golpe tá aí, né? Cai porque é bobo. Mentira. O golpe tá aí. Cai, às vezes. É, então. Cai, às vezes, porque a pessoa é boa de lábia, né? Sabe uma coisa que tem acontecido muito? O pessoal tem forma hoje e monta aquele consultório, aquela boutique de consultório, não só odontológico, como médico também. Que tem de tudo, só não tem profissional. Então, fica um pouco complicado. E que é a peça principal, né? É, então. Tem recurso, mas você não sabe usar o recurso. Então, acho que a gente começa, a minha área, eu comecei a trabalhar com isso, eu sei que eu vou estudar pro resto da minha vida. Porque todo dia tá saindo coisa nova. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, tem coisa que eu faço, tem tudo que eu não faço. Ô, Gigi. Gigi, eu estudei o dia inteiro hoje pra falar essa frase pra você. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, tá aí, olha. Ó, a pele da Gigi tá arrepiada lá, ó. Ripeou, ripeou. Até o dedo da Alessandra melhorou agora. A Alessandra, eu cheguei aqui e falei assim, meu coração tá no pé, eu falei, por quê? É, tá. É, tá. Ó, a Gigi, eu posso conseguir com o doutor, hein? Tudo posso? Como é que é, doutor? Mas nem tudo me convém. E não troque o óleo com qualquer... É, exato. Aí entra o mau hábito, né? A Gigi já tá querendo levar por trás. Aí, ó. Ô, Gigi. Não, agir a cara da Gigi. Ô, Gigi. Agora eu tô vendo ela lá. Ô, Gigi, deixa eu só falar uma coisinha pra você. Primeiro, tem que medir com a varinha pra ver se o óleo tem que trocar ou não. Depende do tamanho da varinha. Então, tá bom. É, o tamanho do buraco também, hein? Ai, ai, ai. Sete horas e vinte e dois minutos, hein? O quadro Sincerão tem o oferecimento de... Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença. E quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo o Taubaté e região há mais de vinte anos, doutor Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo. Afinal, todos merecem sorrir. Contatos, doze, nove, nove, meia, meia, um, sessenta, zero, meia. Rua Monsenhor Siqueira, cento e trinta e um, Taubaté. CRO, nove, cinco, nove, nove, nove. Sete horas e vinte e nove minutos e hoje a Alessandra Curiosa mandou no ar o seguinte. É, problema com ex, né, Lê? Qual foi o motivo mais estranho que fez você perder o interesse por alguém? O que fez o interesse pelo ex, cara? Eu vou concordar com a amiga aí, cara, é o sorriso, cara. Se a pessoa não tiver aquele sorriso maravilhosamente, juro, não rola. Pode ser o mais lindo que fosse, o que foi? Mas o sorriso que manda, hein? Puta que pariu, eu também sou chata. Anota esse telefone aqui, ó, doze, nove, nove, meia, meia, um, sessenta, zero, meia. E já pode marcar aí o seu futuro relacionamento com o doutor Olavo pra cuidar do sorriso. Marcar seu futuro relacionamento com o doutor Olavo. A pessoa pra ir cuidar do sorriso com o doutor Olavo, tá? Se a Lena tivesse ouvindo essa frase que fez. A Lena chegou na igreja já. Ô, gente, vocês ficam levando tudo por trás. E vai lá, Olê. Boa noite, aqui é a Mata de Taubaté. E o que mais me incomoda no relacionamento é uma pessoa grudenta. Grudenta? Nossa, é aquariana. Ih, a Alessandra falou que ela é. Eu sou mais ou menos. Vamos lá. Ó, comida. Obrigada, biscoito. Estamos aqui tomando uma geladinha no Bar da Glória. E escutando o biscoito. Ai, ai, da próxima não esquece de nós, pô. Vambora, quem fala aqui? Boa noite, biscoito. Boa noite, Gigi. Boa noite, Amanda. O meu caso é o seguinte. Vocês puxam aqui da minha boca. Igual puxamos o Zoninho da Goiás. Esse daí eu acho que eu conheço. O Zoninho da Goiás. Namorou, namorou o Mamu. Vamos escutá-la. Eu estava trabalhando em São Paulo. Achei ela nas redes sociais. Marcamos encontro aqui em Calbatré. Vamos para o motel a primeira noite. Foi tudo maravilha. Passada uma semana, voltamos a nos encontrar. E foi quando, na noite, nós estávamos no Bucubu. Sentiu uma dor enorme. Dor? Baixo. A penetração estava ardida. Ai! Ao correr para o banheiro, vi que o Ribamajuno estava todo cortado. Aí disse a ela, você tem gilete aí? E ela me respondeu, sempre que depois da menstruação, ela tem que tomar um remédio. E fica um líquido ali na perseguida. Como assim? Doutora Silvia Marcondes, tira a nossa dúvida aqui, isso é normal? Doutora, Gigi, marca no seu caderninho, por favor, porque foi cabulosa essa mensagem aí. Nossa, como assim? Não, entendi. Vamos embora. Oi, biscoito. Boa noite. Aqui é a Rita, do bairro do Mangaló. Então, o que eu não gostei de uma pessoa que eu namorei... O que foi, Rita? Que eu perdi, né? Eu não gostava do jeito que ele era, né? Ele chegava perto de mim, chupando bala de hortelã, pra disfarçar o cheiro da bebida. Eu não gostava, mas foi difícil, né? Daí eu perdi o interesse dele. Aí, doutor. Ô, mas você chega com bafo, reclama. Você chega com bala, reclama. Mas pra tampar o gosto da bebida. Ah, da bebida. Da bebida. Da bebida, Alessandro. Complicado isso aí, hein? Vamos embora, quem mais fala aqui comigo? Gigi, boa noite, Alessandra. Boa noite. Quem que é? Boa noite, Gigi, boa noite, Alessandra. Boa noite. Sou Jair de Cruzeiro. Fala, Jair. O que me faz perder o interesse é cigarro. Cigarro, realmente não dá. Se ficar com uma pessoa que fuma, pra mim não dá certo. Boa noite. Tá aí, vamos embora, quem mais fala aqui? Boa noite, biscoito. Por favor. Sobre a enquete aí, pela perca de interesse pela outra pessoa. O que fez eu perder o interesse de uma ex-namorada minha. Foi o Marvito Chulé. Rapaz do céu. Mas nem defunto ganhava do Chulé da mulher, hein? Mas vai fazer o quê, né? Pior que tinha um pé bonitinho, com as unhas bonitinhas, mas a Mardita tinha um Chulé, rapaz. Ela que tirava aquela bota, ela impregnava tudo. Podia passar limão só da caixa aqui, não sei o que dia acha daquilo. A hora que ela tirava a bota, impregnava, queimava o pelo do nariz dele. E o pezinho era bonitinho. Falei pra ela fazer tratamento, mas não quis. Aí a gente perde o interesse pra fazer o quê, né? Eu que sou homem, não tenho Chulé, rapaz. É triste. E ela é solteira até hoje, hein? Que dita nisso? Isso já tem 12 anos, 13 anos. Não, mas... Tem sapato que é cruel. Tem tênis pé resolve. E é bonita a Mardita, viu? É bonitinha, né? Era bonitinha. O doutor Olavo falou assim pra gente. Ah, usa tênis pé, mas tem sapato que é cruel, gente. Por exemplo, não tô querendo denegrir nenhuma marca de sapato, mas é... Aquela melissa. Gente, usar melissa é pedir pra ter Chulé. Não tem como, não tem como. Não dá. Fica... Fica daqueles coisas afinsando preto. Fica. 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 Fica mesmo, Gigi. Não, mas cheiro é uma coisa muito complicada. Cheiro é... Cheiro é. Távamos falando sobre isso. Cheiro complicado. Távamos. A gente não precisa ser lindo, mas tem que ser limpinho. Limpinho, cheirosinho. Não é. Não precisa usar um perfume importado, mas se você usar um perfuminho gostoso... Nossa, eu sou o maluco do perfume em casa. Eu sou... Olavinho, eles falam que ele é o mais cheiroso da escola. Ah. Mais cheirosinho, desde pequenininho. Tá certo. E você chega pra ele lá e fala pra ele, e aí, filho, que perfume você quer? É o da Mercedes. Nossa, que sim. Metido? Na minha época era só Natura. Pensou? Pensou? Ele é uma figura, você vai conhecer. Gente. Olha... Gente, tem bom, viu, Gi? É. Tem. 7h36 agora, hein? Metropolitana agora já 7h42. Lembrando que todo mundo que participar com a gente hoje, do nosso Sincerão, respondendo aí a pergunta, o que te fez aí desistir de um ex? Né, você vai concorrer aí. Hoje temos dois bolos pra ser sorteados. A gente já vai sortear 8h20 por aí, porque você tem que vir aqui na rádio buscar o bolo, porque senão, está aqui no estúdio os bolos. E se não vier, simplesmente temos a Gigi, limpa trilho, que vai embora pra casa. Isso porque ela tá comendo um sozinho de laranja lá. Com o mesmo tamanho de chocolate que o Júlio deu pra sortear aqui, deu um de laranja pra todo mundo comer, a menininha só tá mastigando. Ainda mais agora, que ela cuidou dos dentes lá com o doutor Olavo, ó. Tá, ó. Mastigando certinho. Tá chique. Tá chique. Mastigando tudo. Tá aí. Cuidado, Gigi, nem tudo é de mastigar, viu? Vambora. Fala, biscoito, beleza? Ari, de Tabaté. O Ari. Puta, cara, que já me fez perder o interesse em uma mulher bonita. Cigarro, cara. Cigarro. Vambora, quem mais? Fala comigo aqui. Quem mais? Fala comigo aqui. Esse é conhecido, hein? Mas será o menininho? Conhece esse, doutor? Ô, esse aí era porteiro no prédio que eu... É ainda, eu acho. Vambora. Ô, biscoito, Gigi, ô, doutor. Boa noite pra vocês. Deus abençoe cada um. Amém. Doutor, biscoito, Gigi. É sincerão? Na hora lá, Gigi, doutor e biscoito do Rale roda. Quando tirou a caixola, parecia o bar do bacalhau. Deus! Nossa, Deus. Que nojo. O Benedito não era assim, não. Mas será o Benedito? Esse lápis eu não conheci, doutor. Não. Já tiraram pra ele sentir o cheiro do bacalhau, já. Ele nem tava na peixaria ainda. Ele já sentiu o cheiro do bacalhau. É sensacional, gente, finíssimo. O que que é sensacional? O Binal, não. O Benedito, gente boa demais. Benedito, César. Tem gente que fala que gosta de comer bacalhau, mas aí quando sente o cheiro sai correndo. Ah, eu uso livro. É. É cada um no lugar certo. Tudo tá relacionado a cheiro. Cheiro, cheiro. Oi. O que fez eu perder o interesse, que eu marquei um encontro com o rapaz do bambu. Rapaz, quando eu vi, desci na rua da minha casa, parecia um bambu. Um bambu? Fez? Eu já não sou bonita. Mas ele ganhou de mim. Aí ela falou. Ela não gosta de gente feia? Não. Falou que o cara é um bambu. Nossa, e ela é o bullying contra os maquinhos. E ela falou. Ela já não é bonita. Agora ele era pior. Então. Ele era um bambu ou ele tinha um bambu? Não. Ele parecia um bambu. Entendi. Não, você já falou. Não foi ela. Já começa a ir longe. A cabecinha dela. Final do telefone 0469. Não tá vindo a mensagem. Sobre a enquete. Ah, agora falou. Agora falou. Oi. Oi, meninos. Sobre a enquete. O que faz? Perdeu o interesse é quando acaba o respeito. Olha. Sim. Quando acaba o respeito, hein? Ah, não. Aí o bicho pegou, hein, doutor? O pessoal fala de mal-halito, essas coisas. Mas a mentira, a falta de respeito é absurdo. Aí é, né? E você sabe que o mal-halito nem sempre vem do... Não tem a ver com os dentes, né? Muitas vezes até uma pessoa que fica muito tempo sem comer, ela fica com halitose. É, dizem que aquele pessoal bodybuilding lá, né? Todo mundo que comeu muito frango. É, é. Batata doce. Além de soltar um pulmão muito fedido. É difícil, né? Hein, biscoito? Tá tampando o nariz, hein, biscoito? Me deixou tocar uma música, até. Mais estranho que fez você perder o interesse em alguém. Respondendo a pergunta de hoje, eu perdi o interesse no meu ex quando a gente se conheceu pela internet. Namoramos online durante uns meses. Esse namorar online aí, viu? Aí marcamos de nos encontrar. E quando encontro ele, pá! O cara de tornozeleira no pé. Ele era presidiário. E como que eu saio dessa? Foi difícil. Mas me libertei. E nunca mais. Não falo o nome, não. Mas ela quer ganhar o bolo pela humilhação. Boa noite, biscoito. Bom trabalho pra vocês. Aí o alemão borracheiro. Vambora, não esquece de eu. Eu não. Fala, biscoito. Boa noite. Tudo bem? Aqui é Tainá. Bom, um dos maiores motivos que fez eu perder o interesse em alguém é a falta de caráter. Pra mim, isso é um negócio bem complicado de tolerar. Falta de caráter, né? O motivo foi a falta de humildade. E interesse de estar aí com os meus amigos e a minha família. É o Carlos. Uma pessoa não queria ficar junto com a família dele, né? É, só queria... Ah, com a minha família, com a minha família, com os meus amigos. Aí quando a pessoa já não queria mais. Aí não dá, né? Difícil. Só o bem é nós, não. Tem o vosso reino também. Fala, biscoitão. Fala, Gigi. Tudo bem ali? É o seguinte. Há muito tempo atrás... Meu, eu era apaixonado por uma menina da rua de casa. Até que um dia eu consegui. Mas, meu amigo, foi o pior coisa da minha vida, o beijo da menina. Eu fiquei com o gosto e o cheiro daquele bafo até hoje. Olô. Até hoje. Nossa. Nossa, tá muito louco. Doutor... Olá. Até hoje ele tá. Ele tá respirando fundo aqui. Não, tem coisa que nem Raul's Preto resolve, né? Raul's Preto a gente deixa pra outra ocasião, galera. Doutora Silvia, seguinte. Doutora Silvia, tá com nós agora, hein? Uh, doutora Silvia. Hoje, a perguntinha, o que faz aí alguém ter perdido o interesse? Já veio o doutor. Aí, ó, a Gigi falando que a falta de Raul's Preto faz com que perca o interesse, hein? Doutora, já veio cada assunto aqui pra nós, que ó, hein? Nossa, doutora, a gente precisa tirar umas dúvidas aí, viu, dos ouvintes. Vamos lá. Boa noite, biscoito. Estou... Como é que é? Estou usando o protocolo, fiz em Minas, e preciso fazer manutenção. Queria saber se o doutor Olavo faz, mesmo sendo de outra clínica, tipo outra cidade, a Marinalva aqui de Itaubaté. Ó, Marinalva, um beijo pra você, doutor. Com certeza. Com certeza, manutenção. Se ela tiver a documentação de tudo que ela usou, bacana. Se não tiver, a gente faz a manutenção pra ela da mesma forma. Marinalva, já anota o telefone aí do WhatsApp do doutor Olavo, que aí você já pode combinar. É o 996616006. A gente vai mandar pra você aí. Até vou mandar, é 996... 616006. Aí você já... E agora vai ter o novo, tá? É, semana que vem já vai estar na rua Doutor Urbano Figueiro, número 43, ali perto do Hospital Escola. Isso. Tá aí, tá aí então, hein? Vambora, é... me divirto com vocês. Boa noite, biscoito. É a Mariane, aqui do Residencial de Nápoles. Biscoito? É... se é pra ser sincerona, eu vou ser então. Nossa. Eu gosto desse povo aí, hein? Eu tenho medo, hein? Eu gosto demais. O que me fez perder o interesse em uma pessoa, na verdade, eu até vou falar. E como eu falei meu nome, se ele estiver ouvindo, o problema é dele. Boa. Essa? Boa. Eu vou ter que arrumar aquela música do Rock Balboa, hein? Eu vou te falar que ela e a outra aí da tornozeleira, então pau a pau pra ganhar o bolo, cara. É, filho. Ainda bem que tem dois. Ela bateu no peito agora, hein? É. Qual vai comer, filho? Essa eu boto nela. Cara, lança pra nós. Lança pra nós. Eu ia colocar a música romântica, mas não encaixa a música romântica. Vai. É, ele é pai dos meus filhos, fiquei sete anos com ele, e o que me fez perder o interesse nele, foram todas as traições, as mentiras, ele falava pra todo mundo que as crianças não eram filhas dele, e é isso. E agora chora no meu pé, até hoje. Quatro anos que eu separei, ele não aceita, mas ó biscoito, o problema é dele, porque agora ele fala que ele perdeu, que essa lindeza, que eu sou mulher da vida dele, então ó, um beijo. Tá aí. Tarde demais. Tchau, tchau. Eu já segui meu caminho. É, deixa ele viver a vidinha de cão agora. O quadro Sincerão tem o oferecimento de... Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença, e quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo Talbaté e região há mais de vinte anos, doutor Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo, afinal, todos merecem sorrir. Contatos, doze, nove, nove, meia, meia, um, sessenta, zero, meia. Rua Monsenhor Siqueira, cinto e trinta e um, Talbaté, CRO, nove, cinco, nove, nove, nove. Aí, agora oito horas e seis minutos. Doutora Silvia, boa noite. Olá, meu amigo, boa noite, tudo bem? Aqui é a doutora Silvia Marcondes, estou ouvindo, estou adorando, sincerão. É sexóloga, doutora. Doutora Silvia Marcondes. Eu não estou ouvindo, eu estou sem fone. Então, psicologicamente falando, o que faz uma pessoa perder interesse pela outra? Normalmente, é a desmistificação daquele ser humano. Igual eu escutei agora há pouco aí, o rapaz que tentou, 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 quis o beijo e, de repente, o bafo, né? E também a falta de respeito e de olhar do outro. Nós nos amamos, né, meu amigo? Então, acabamos nos interessando mais por nós, do que pelo outro. Mas, atualmente... Opa! Atualmente, o que está rolando com muitos casais, que está acabando o interesse e os casamentos, é que eles estão esquecendo quem são e se tornando parte do outro. E, nesse sentido, faz com que a pessoa esqueça de quem ela se apaixonou lá no começo. E aí, fica tudo perdido e o interesse se vai. Um beijo! Tchau, tchau! Aí, Alessandra! Aí, aí! Aí, a conversinha é com o profissional! Desmistificação! Ela é muito chique, né? Viu, doutora? Ela treinou mais que o senhor! Desmistificação! Doutora Silvia, então, depois você manda aí uma dica pra gente, como que vai fazer pra essa galera aí toda se animar, ter mais libido... Ah, me melancia! Ai, Gigi! Vamos lá! Boa noite, biscoito! Boa noite, Leia e Gigi! Vou responder a enquete aí! É... Já que hoje está favorável, para ser sincera... Como é que é lá? O que me faz perder o interesse é mentira! E a pessoa te ligar e dizer que vai marcar um esquema e não fazer isso... Me faz perder o interesse! Fala que vai, fala que vai, mas não vai nada! Aí é difícil, hein? Gosta que... Não! Fica quietinho, Leia, porque já aconteceu isso, eu acho! Ai, boa noite! Deixa eu ver, recebi esse vídeo, não é pra nós, então! É... Biscoito, olha só a água da Sabesp, parece que mais que é chá! Oi, fala! Fala, Biscoito! É o Bob, novamente! Oi, Bob! Ô, Biscoito! Uma vez também eu terminei com minha ex, cara, porque eu namorava uma... E, meu, na moral, quando a pessoa não quer crescer junto com a gente, não dá certo, né, Biscoito? Ficado! Cheio das piadinhas! Cheio das piadinhas! Piadinhas! Doutora Lava, quando quiser comentar, fica à vontade que só o telefone está ligado! Tudo bem? Que a Érica de Tobaté... Ô, Érica! O Barreiro! O que me faz... Não parar de tomar multa! Eu vi isso aí! Você viu? Eu vi, foi num podcast, né? É, não parar de tomar multa! Vamos ver a Érica! Boa noite, Biscoito! Tudo bem? Que a Érica de Tobaté... Do Barreiro! O que me faz perder o interesse pela pessoa é os dentes! Dente torto, faltando dente... Ah, que nervoso! Esses dentes pretos, meio pretos, cariados... Ah, credo! Na hora a gente brocha! Tem solução, Alessandra? Tem! Doutor Olavo, já anota o telefone 3424-6490 ou WhatsApp 996610660 pra não chupar mais carne na churrascaria! Exatamente! Semana que vem, novo endereço, hein? E não meta o pé no rapaz! Dá uma chance pra ele, leva no consultório, a gente dá uma arrumadinha na funilaria dele e depois... Seus problemas acabaram! Mas acabaram, agora tem a nova TecPix, não é a nova TecPix, é o novo consultório do doutor Olavo! Biscoito é o seguinte, estamos com um problema aí, Luz, aqui perto do Chibatinha, três meses queimada! Vambora, de música! Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença e quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido! Atendendo o Taubaté e região há mais de vinte anos, doutor Olavo Costa, cirurgião dentista! Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo, afinal, todos merecem sorrir! Contatos, doze, nove, nove, meia, meia, um, sessenta, zero, meia! Rua Monsenhor Siqueira, cinto e trinta e um, Taubaté, CRO, nove, cinco, nove, 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 nove. Metropolitana, oito horas e dezesseis minutos, estamos aí com sincerão, hein? Com o doutor Olavo, já voltamos com ele, tirando algumas dúvidas, que inclusive é uma dúvida minha. Pra quem tem sensibilidade no dente na hora de fazer o clareamento, quando é feito esse procedimento, se a pessoa sentir muita dor ao realizar, tem que ser feito em outras sessões, ou a pessoa tem que aguentar a dor ali até o final e só vai sair daqui com o dente branco? Tá vendo a fama do dentista? Tem que aguentar a dor? Não, não! Porque confesso que eu já fui em uma pessoa e eu senti muita dor, muita dor mesmo, e eu tive que aguentar um pouquinho. Não, o complicado o que é? O limiar de dor das pessoas é diferente. O meu é diferente do seu, do biscoito, da Gigi, todos nós somos diferentes. Mulher aguenta mais dor do que homem, né? Com certeza. Pessoal, não adianta, não adianta. Se a gente tivesse que dar luz a uma pessoa, a gente não entende mais nenhum mundo. O homem não foi feito pra sentir dor. Agora, tudo isso, num bate-papo com o paciente, você faz uma anamnese e tal, você vai, ah, vou fazer um clareamento, vou fazer um clareamento, legal. Você me conta essa história, você vai fazer um clareamento lá, não vai, inclusive? Vou, vou. Eu já sabendo que você tem a sensibilidade, eu vou fazer o quê? Eu já vou entrar no clareamento sem o gel, só com o laser, que tem o aparelho lá, de laser sem o gel, que só a luz já clareia. Ele não é tão rápido quanto o gel. O gel, em uma sessão, você sai de lá já bem clarinho. Então, mas aí, a pessoa vai ter que gastar mais money, não é? Se fizer em várias sessões. Então. A gente tem que aguentar. Eu, pelo menos, na hora que eu tava ali, com alguns anos atrás com o profissional, eu pensei, eu vou tentar aguentar o máximo pra eu demorar mais tempo pra voltar. Ó, no nosso juramento, amenizaram ao menos parte da dor do meu semelhante. Então, se eu puder amenizar, pra que eu vou cobrar mais? Eu não cobro mais. Você vai fazer um clareamento. Você vai fazer um clareamento com gel, sem gel, em duas sessões, cinco sessões, dez sessões? Não interessa. O preço é um só. Só que daí nós vamos determinar se vai ser... Muitas vezes você fala que você não tem dor. Coloca o gel, dói. Eu tenho que remover o gel. Eu não vou deixar você com dor, porque são dez aplicações que faz da luz ali. Dá 30 minutos. Você vai ficar 30 minutos com dor, você não vai querer mais olhar na minha cara. Olha. Então, o que que faz? Remove e vai sem o gel ácido. Porque ele vai... O dente, ele é todo perfuradinho. Ele tem os canalículos e tem a polpa lá dentro, que tem os nervinhos que ficam nesses canalículos. Qualquer tipo de agressão que ele sinta, ele vai mandar o sinal pro cérebro que está doendo. E aí? Você faz o quê? Continua? Não, segura aí o nervinho que eu tô acabando já. Não. E anestesiar também não adianta, você vai fazer bloqueio na boca inteira. Ah, não adianta? Não, anestesia. Imagina todos os dentes. Adianta, lógico que adianta, mas eu acharia um absurdo fazer isso. E nem, não seria nem o caso de o gás do riso, né? Dá pra fazer também com óxido nitroso. Ah, vocês estavam tentando lembrar o nome esses dias, né? Óxido nitroso. É o gás da Gigi agora, não é mais gás da Gigi. É o gás da Gigi. Porque aí dá uma relaxada e faz sentir menos dor. É, ele dá, ele tira um pouco essa ansiedade, essa resposta sua à dor. Mas se tem dor, e depois que ele removeu o gel também, acabou a dor. É. Removeu a agressão, acabou. Então, quando eu fiz, eu senti muita dor na hora, mas aí depois, na hora que tirou, já aliviou já. Pra mim, fica mais caro fazer pra você em 10 sessões do que fazer em 3 com gel. Sim. Porém, eu prefiro oferecer isso pro paciente. É respeito que você tem pelo paciente. Se eu tô ali pra fazer o bem pra ele, eu vou colocar um negócio que doa, não. Ele já sai ciente que se ele não aguentar em uma sessão, você já fecha um pacote já com 2 ou 3 sessões. E muitas vezes eu faço assim, ó, faço 3 sessões e coloco uma com gel. Aguentou com gel, nós vamos até 5 e acabou. Não aguentou, nós vamos aumentando mais, pra clarear, pra chegar num resultado legal. Legal. O quadro Sincerão tem o oferecimento de... Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença. E quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo Talbaté e região há mais de 20 anos, doutor Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo. Afinal, todos merecem sorrir. Contatos 1299661-6006. Rua Monsenhor Siqueira, 131, Talbaté. CRO 95999. Olha, 8 horas e 20 minutos. É o tempo de uma música e a gente já vai voltar com o sorteio, hein? Pra quem fatura aí os dois bolos hoje, é presente do Sincerão e é presente também em comemoração aos 6 anos do biscoito na Metropolitana, tá certo? Vambora! Se você participou, cruza o dedinho. Lembrando que tem que buscar o bolo hoje aqui na rádio, hein? Porque senão a Gigi vai levar embora pra casa dela, hein? Todo mundo que participou com a gente aí, pode cruzar o dedinho, hein? Pode cruzar o dedinho aí porque a gente vai soltar aqui a mensagem que o ouvinte mandou. Primeiro aqui, computadorzinho parado, valendo qual bolo, Alessandra? Primeiro é o de paçoca ou é de chocolate? Chocolate. Chocolate. O primeiro é de chocolate, hein? Quem faturou o presente, eu preciso que marque o nome rapidinho e venha no estúdio buscar, hein? Não tem como deixar esse bolo, que se amanhã é um lúcio, varejão. Ele rebenta o bolo cedo. Aliás, a Gigi já leva pra casa dela hoje. Vambora, quem faturou aqui o primeiro bolo de chocolate... Porque ninguém vai descer lá na cozinha e pôr na geladeira, aí todo mundo tem medo. Não, 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 não. É pra vir buscar aqui, hein? Quem faturou o presente e respondeu isso pra gente. Vai! Fala, biscoito. Boa noite. Boa noite, Alê. Boa noite. Boa noite, Gigi. Comemoração, então, ao bolinho aí. Seis anos de biscoito, que já passou, né? A data. Estamos aí pra mais um Sincerão. Bom, boa noite a todos. É Adam Uber aqui de Itabaté. Cara, o meu motivo pelo qual eu me desencantei por uma pessoa, que eu quebrei o relacionamento, isso e aquilo, foi... Eu acho que foi o meu terceiro relacionamento. Eu via que ela tinha uma mania muito feia, que eu achava muito esquisito e, tipo, isso foi me desencantando, que era roer a unha do pé com a boca. Literalmente, roer. E fora isso, algumas outras coisas aí que, tipo, foram acarretando o relacionamento. Mas essa daí foi a mais bizarra e a mais estranha. Meu irmão, pra tirar o gosto de unha do pé da boca, você pode vir buscar o seu bolo. Ela depilava ele com o dente também, certeza. Aí. Meu amigo Adam, pode vir buscar o seu bolo aqui hoje, agora. Ele já vem de Uber, porque ele é Uber, né? Sim, é um bolo de chocolate pra você aqui. Eu preciso que você dê um joia pra mim, sinalizando que você vem. Se não, infelizmente, você perdeu o bolo. Tem que ser hoje. Adiantando aqui mais um, hein? Agora é o bolo de paçoca, né, Leila? Bolo de paçoca. Bolo, gigante o bolo, hein? Ah, saí com paçoca, soca, soca. É bolo de paçoca. Vamos ver quem faturou aqui, hein? Quem ganhou o bolo e passou. Tem que vir hoje também, hein? Tem que vir hoje também, hein? Boa noite. Não sei se vai ao ar. Mas o que me fez perder interesse pelo ex é que ele não gostava. Ele não gostava de dar um talento. Ele não curtia. Pensa que você fica com a pessoa dentro de casa e não tem nada. Aí só ficou, restou o ranço. Sai fora, borracha frouxa. Tô fora. Tipo o Toy Stories, amigo, estou aqui. Deixa eu mandar aqui, Leila, você vai, pode ir, pode ir. O que é, Gigi? Nossa, Gigi, misericórdia. Gigi, mostrando um negócio molenga, assim, ó, pra baixo. Ah, é. Seis e meia. Seis e meia. Seis e meia, não, não. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Lembrando que 10h37 tem a lua azul. Super lua. Super lua azul. 10h37. 10h38. Mandaram foto pra mim, mandaram foto pra mim, que tava amarela ainda. Doutor, que conversa é essa? Vai ficar azul a lua? Serão duas luas que vão se posicionar na mesma, vão ficar na mesma posição. Você sabe o que isso quer dizer, né? Não. Nada. Doutor, pra esse tipo de assunto, a gente tem Gigi Tarô. Tem Gigi. Tarô. Gigi, quando as duas se unirem, se encontrarem, conta pra nós. As duas, eu não sabia que tinha mais de uma, não. Conta aí, Gigi. Tem duas, tem duas luas que se encontram com uma terceira lua. Que isso? E será o momento que a lua vai entrar em peixes e nós vamos ficar muito mais intuitivos e sensitivos. Meu Deus. Mas é verdade. É peixe signo? Não, é, peixe signo. Eu sou peixe, vai entrar em mim a lua. Jesus amado. Duas bolas, doutor. Duas bolas. É isso que eu tô falando, são duas bolas e que não é o encontro de uma lua. Dá arma pro ladrão. Como é que ela fica? Eu vou ser obrigado a ir pro comercial, porque o que era pra Gigi explicar, ela se perde quando o doutor tá aqui. Eu não sei o que acontece com ela. Eu quero que você conte a verdade. O que que acontece com a lua que tá se encontrando hoje, Gigi? É o fenômeno. O fenômeno da super lua é a lua mais brilhante do ano. Hoje, realmente, as coisas estarão, assim, mais, como é que se diz? Mais picantes. As pessoas estarão mais sensitivas. Sim. Elas estarão mais... A flor da pele. A flor da pele. E quem estiver sozinho? É, se tiver a mão... Metropolitana, o sucesso não para. Olha, já estamos de volta aqui. Já vamos despedindo o doutor Olavo, né? Lembrando que a semana que vem, semana que vem, tem novidade, né, Alessandra? Tem novidade, endereço novo, não é mesmo? O doutor fala pra gente aí. Rua Urbano Figueira, número 43. Próximo ao hospital... O universitário. O universitário. Se vocês pegarem a 15 de novembro, na hora que vocês chegarem ali no Peperoni, vocês viram à esquerda. Sim. Raiz, sim, hein? É um rei vir à esquerda. Vire à esquerda. Mas, ó, não só, não só realmente aí o consultório, doutor Olavo, mas sim aí vários profissionais juntos, né, doutor? Sim, doutora Adriana Souza, o doutor pediatra, doutora Luciana Leone, nutricionista do nosso querido biscoito e fisioterapeuta. Falei dela aqui. Doutora Marcela, psicóloga sensacional. Vai ter que fazer um convênio com todo mundo aqui para todo mundo fazer terapia. Pronto. E ela é maravilhosa. E eu tô na carona delas aí, ó. Eu tô ali só sobrando. Doutor, outra coisa, todo tipo de serviço aí, o senhor também, já há muito ano na estrada, né? Opa, tamo aí. Sempre, todo dia aprendendo e todo dia batalhando aí, matando um leão por dia, como dizem, né? Eu tô matando de alguém, viu? Porque tá complicado. Ai, 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 é isso aí. Então tá todo mundo convidado, terça-feira que vem, a partir das 18 horas, no novo consultório, na rua Doutor Urbano Figueira, número 43, no centro de Taubaté. O Flyer já está na tela para quem tá nos acompanhando na TV Metropolitana. E eu vou tá lá, todo mundo vai tá lá. Menos o Biscoito, porque ele vai tá no ar. Mas eu vou tá mandando notícias. Eu e a Gigi estaremos aqui. Durante o dia estaremos lá daí. Mas você sai que horas aqui? Só sai às 9 daqui. Eu vou te esperar. Então tá pronto. Ai, o Flyer foi a Lena que fez, hein? Olha só. Foi a Lena que fez. Eu vou esperar vocês lá, eu não vou embora enquanto vocês não forem lá. Então acabou. Eu quero dar uma volta com você de jaguar e eu ser pendurado na porta. Igual no rodeiro. Ah, beleza. Doutor, obrigado pela presença mais uma vez. E obrigado aí por oferecer aí o nosso tão querido Sincerão. Opa, não vivo mais sem vocês. Tá aí. É isso aí. Beijo a todos. A gente já pode deixar um abraço também. E quem perdeu o Sincerão de hoje, amanhã já vai estar no YouTube, porque amanhã já estarei aqui 8 horas da manhã editando esse Sincerão, tirando os comerciais e as músicas, senão o YouTube nos corta. Então amanhã já vai estar disponível no YouTube e semana que vem eu estou de volta. Então tá aí. A Lê também já despediu. A Gigi vai ficar comigo até o finalzinho, né Gigi? Com certeza. Promete até o final? Até o finalzinho. Então tá. O quadro Sincerão tem o oferecimento de... Carinho e respeito com clientes fazem toda a diferença. E quando o amor acompanha a profissão, o sucesso é garantido. Atendendo o Taubaté e região há mais de 20 anos, doutor Olavo Costa, cirurgião dentista. Facetas, lentes, microagulhamento, implantes, prótese, harmonização facial com preço justo. Afinal, todos merecem sorrir. Contatos, doze, nove, nove, meia, meia, um, sessenta, zero, meia. Rua Monsenhor Siqueira, cento e trinta e um, Taubaté. CRO, nove, cinco, nove, nove, nove.